O desencontro, e mulheres físicas não é mais fundamental, a maioria das mulheres lá, você já ouviu falar no universo 25, a primeira e a segunda morte dos ratos? Não. É, tem um experimento na década de 60, que você criava um paraíso dos ratos, aí explodia a população de ratos, aí os ratos começavam a se matar e tal, porque não tinha espaço, não tinha comida, e os ratos todos tinham que virar homem, virar macho, e depois as ratas fêmeas, mesmo que depois que vocês limpassem tudo, que voltasse tudo beleza, ela nunca voltava a ser uma fêmea, e ela continuava matando os filhotes e não querendo cruzar, quando você bota uma fêmea para se comportar como macho, ela nunca mais volta a ser uma fêmea, e não é uma questão humana, não é uma questão animal. Perfeito, perfeito. O universo 25, o conceito de primeira e segunda morte, que é a morte como mulher e depois a morte física, isso já é comprovado há mais de 40 anos, você quebra, quebra, a mulher não é como homem, a mulher não é como homem, a mulher não é feita por esse tipo de experiência, você destrói a mulher, o quê? Concordo totalmente, só que o movimento, uma das coisas que o movimento Red Pill fala, concordo. Não é, ah, porque o cara trepou com cem, qual é a diferença de uma chave que abre para todas as portas, é uma chave mestre, é uma chave que abre para qualquer chave, é uma porta arrombada, é uma fechadura arrombada, não é isso, não serve para nada, exatamente isso. O que interessa a mulher é o futuro do homem, o que interessa o homem é o passado da mulher, exatamente, quem tiver interesse tem um substeque, pode ser lá, substeque do 381, tem um texto sobre tudo isso, inclusive, isso. Da liberdade, para adolescente, da adolescente, para quem quiser, você está maluco, porra, você está doido, homem é de 12, 13, 14, não fuder com quem quiser, os caras dando risada, porra. Qualquer sociedade, qualquer sociedade que você acha que tem 1% de chance do filho não ser seu, você está cagando para essa desgraça desse filho da puta bastardo, velho. Você só tem motivo para fazer a concumulação, quando você tem certeza, existe uma troca entre homem e mulher, o homem fornece como homem duas coisas que a mulher não tem como encontrar em outro lugar. Na verdade, não tinha, porque hoje em dia ela encontra no estado, o gigolô dela, o homem fornece segurança em vários aspectos, é só isso que o homem dá à mulher, quem gosta de pica é viado. A mulher goza e acha que o cara tem uma pica grande, se ele estiver fornecendo segurança no espectro que ela esperar. Só que, lógico, dependendo do nível social da mulher, pode ser segurança financeira, pode ser material, físico, o cara ser forte, pode ser emocional, se a mulher já tiver dinheiro, ela não estiver se sentindo segura. Aí a mulher só fornece duas coisas ao homem, fertilidade e fecundidade. Imagina a mulher mais gostosa que você já viu, uma prostituta que dormiu com mil homens, pode ser sua esposa? Porra, claro que não, você não quer casar com uma paniquete, porra, você está maluco? Isso é puta, não adianta ela ter fecundidade e não ter fidelidade. Então, é por isso que cabaço para a mulher é um ativo e para o cara é passivo, não é isso? A mulher já nasce com 100% do ativo dela e só vai perdendo com o tempo, o homem tem que ganhar valor como homem. E o slant tem o esquema, como você permite a poliginia? O cara tem várias esposas, você impede essa escória, os vagabundos que nunca deveriam ter mulher, o cara sem acumular dinheiro, ter mulher e filho, porra, isso que não aceita. Se você tem medo de homens fortes, você não sabe do que os homens fracos são capazes. As mulheres são mais violentas que os homens. Os homens efeminados são mais violentos do que os homens reais. Testosterona não é só agressividade, é a capacidade também de controlar essa agressividade, bicho. Rapaz, o problema do incel é exatamente falta de homem. Você não vê nenhum assassino desses, nenhum assassino em série deles tinha pai e mãe nem de casa. Todos os filhos de família desestruturada, todos os caras que são covardes. O cara que é covarde é o cara que não tem quadro de honra. Ser homem é habilidade, força, coragem e acima de tudo honra. E só existe honra em quadro de honra. Se você não lida com o homem em ambiente masculino, não é com o homem, com sua mãe na frente. Se você não lida com o homem em ambiente de homem, você não tem honra. Você não sabe nem se colocar num quadro de honra, não é isso? Por isso que eu digo, inclusive, na cadeia, tem mais honra do que na política, porra. Porque na cadeia, aqui no ambiente masculino, meu irmão, se você disser... Agora, casar na lei do Estado é inviável hoje em dia. Você não tem nenhuma vantagem para o homem, absolutamente nenhuma vantagem para o homem, casar hoje em dia na lei desse Estado demoníaco. O Estado mandou matar bebês no Antigo e no Novo Testamento. Quem não entendeu que o Estado é uma obra do demônio, não leu nada da Bíblia, nem o Novo e nem o Antigo Testamento. Deus disse, se você escolher um rei, seus filhos não são escravos. Israel foi lá e insistiu em ter a porra do rei. Tem várias passagens, inclusive o demônio oferece a Jesus no deserto dos principados, que é os governos. Por que ele oferece? Porque é dele. Os governos são demoníacos. Heródio mandou matar os bebês. Mas o faraó mandou matar os bebês, isso é muito claro. O contrato de casamento nas leis desse Estado demoníaco não tem nenhuma vantagem para o homem. Qual a vantagem para o homem? Se eu casar com a mulher, eu chegar em casa e ela tiver dano para o mendigo, eu posso dar porrada nela? Eu posso matar o mendigo? Defender minha honra? Posso fazer isso? Eu posso dar porrada à minha mulher? Eu posso fazer o que eu quiser com o corpo dela? Ela pode fazer o que eu quiser com o meu? Eu posso defender a minha honra? Porra, então eu vou dar minha mulher, porra. Eu vou fazer um contrato desse para quê? Hoje em dia é viável, vale a pena. Nos Estados Unidos, há muitos anos, já a maioria dos homens marry up. O cara só casa com o moleque, tem mais patrimônio e renda do que ele, não é isso? A questão é que a maioria dos homens hoje, eles não são homens, porra. O cara pensa, ele age, ele fala como se ele fosse mulher, porque ele só convive com mulher. Ele consome o material. A educação é para infirminar o cara. A alimentação é feita até a água de torneira. É feita para o cara virar mesmo, porra. A quantidade de testosterona, inclusive a própria Bíblia diz que no final o homem vai ser mais raro do que o olho de ofi. Não é que vai não nascer homem. É que o cara nasce homem, aí bebe água com cloro, com flúor, é açúcar, não sei o que lá. Mulher vive. O cara, a testosterona e a contagem de esperma caiu por cento ao ano desde 45, porra. E vai continuar caindo, enquanto as pessoas não mudarem esse modo de vindo, a fia te bosta, não é? Quando eu digo, vai botar a menina para estudar, é autodestruição. Não é botar a mulher para estudar, não é a mulher saber ler e escrever. É fazer com que a prioridade da vida dela seja ganhar dinheiro e não ter uma família sólida e numerosa. A mulher pode fazer doutorado, porra. Contanto que isso não seja a coisa principal da vida dela, que ela não deixe de ter um marido, não deixe de ter filho, não deixe de ter uma família, para fazer isso, porra. O problema é que você botou a mulher nova para... Ah, você casa depois. Depois é nunca, porra. Isso está no primeiro capítulo de Maquiavel, não é isso? Depois a gente volta, meu filho, a gente pega na volta. Na volta é nunca, porra. Na volta é nunca. Na volta é nunca. A mulher com 30 anos, ela não vale um décimo do que ela valia com 16, porra. Ela não pode depois fazer... Porque se for para depois, é melhor casar logo, ter seu filho e fazer doutorado com 30 anos, porra. Não é isso? Deus nunca ordenou. Deus nunca ordenou a mulher a amar o homem. Deus nunca, me mostra se eu tiver errado. Comente aqui embaixo, qual é a parte da Bíblia que Deus ordena a mulher a amar o nunca. Deus manda a mulher. Qual o papel da mulher no casamento bíblico com o comedor? Você sabe qual é? O papel dela é gerar prólis para o homem e... Honrar e obedecer. É honrar e obedecer, não é isso ou não? Exato. Só que se o seu pai ordenasse sua mãe fazer homenagem, ela tinha que obedecer? Não, porque é honrar primeiro, não é isso ou não? É honrar primeiro, exatamente. É honrar primeiro, não é isso? Honrar primeiro e depois obedecer, não é isso ou não? Se agora tiver que fazer uma renda extra, você vai se prostituir. Era para sua mãe obedecer? Não, é honrar primeiro e depois obedecer, não é isso ou não? E depois obedecer. O homem que tem a obrigação de amar a mulher, não é isso? Deus nunca... E por que Deus não coordenou a mulher? Porque não é da natureza dela, não é isso? Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, tem três livros fodas sobre isso. O Rational Mail, do Rolo Tomasi. E tem os outros dois que são de mulheres, que é o Homem Domado e a Greve dos Homens. A Greve dos Homens... A Guerra contra os Picos. A Greve dos Homens... A Greve dos Homens é de um psiquiatra, inclusive, é um psiquiatra forense. A Greve dos Homens e o Homem Domado, da Esther Vilar. Esses três livros, quem lê vai entender exatamente como... A mulher sempre teve pergambia. A civilização é um pacto do homem renunciar à poliginia. Dizer, beleza, eu não vou ter 100 mulheres, eu vou ter uma, não é isso? E se eu tiver um amante, ela não vai ter direito a porra nenhuma. E a mulher dizer, beleza, eu posso largar você, mas você vai ter que me dar um motivo. Eu não vou largar você sem motivo, como é no Islã, como é no judeu, não é isso? Qual a vantagem do homem casar? Não existe nenhuma vantagem hoje do homem casar. Já tem mais... Pessoal, de 30 anos, tem pesquisa aí, mostrando que um terço dos homens com 30 anos não transa com ninguém há um ano, nem puta, bicho. Zero. Nos Estados Unidos, se duvidar, na Europa deve estar pior aí, não é isso ou não? Tem países na Europa que há 30% do mais homem que mulher lá na Suécia, cheio de kebab dos, como é que chama, dos muçulmanos, né? Isso é uma das coisas que vai realmente mudar brutalmente com o negócio de Bitcoin. O ciclo, normalmente, inicia com o Elfé absurdo. O Elfé faz o Estado gastar mais do que a arrecada, ele destrói a moeda, e destruindo a moeda, ele destrói a moral. Aí colapsa o Elfé. Eu não sei como funciona em Portugal, mas aqui no Brasil, a nossa Constituição, a Constituição daí é capaz de ser pior, porque é derivada de uma revolução realmente comunista, né? Fez a reforma agrária e tal. A Constituição brasileira promete tudo a todo mundo, o cara tem direito a tudo. E o Estado, a questão das jardins, das aflições, né? Isso, a lei de Wagner na economia, a tendência do Estado é crescer até matar o hospedeiro. A questão é que, antigamente, antes de Bitcoin, não tinha opção, a gente tinha que morrer para o Estado. Hoje tem um bote salva-vida. Você pode ver o Lega se morrer e você não ir com ele, né? Garantir a sobrevivência dos seus filhos e netos. Tomás de Aquino, os grandes sábios da igreja sempre disseram que a mulher tem duas vocações grandes, né? Ou ser mãe ou ser garota de programa, não é isso ou não? Não é essas grandes vocações de maternidade? O que uma mulher pode fazer mais valioso do que cinco pessoas mais... Não, peraí, velho, peraí. O que uma pessoa pode fazer mais valioso do que cinco pessoas iguais ou melhores do que ela? Nada. Uma pessoa pode gerar uma riqueza de cinco vezes a dela. Isso não existe. Claro que pode, né? Você gera uma coisa mais... Qual a coisa mais valiosa da sua vida? Seu dinheiro ou seus filhos? Olha... Então pronto, então seus filhos valem mais que seu dinheiro. Ele saiu da hora. Olha... Isso é uma comparação absurda. Você está falando de gerar riqueza. Eu faço uma comprovação agora monetária disso. Pesquise em jornais de 200 anos atrás. Quanto é que custava um escravo ou escrava da mesma idade? Uma escrava de 12 a 15 anos custava o triplo ao dobro do escravo macho. O macho custava o dobro ao triplo da mulher com a partir dos 35, 40 anos. Por quê? O ápice do valor da mulher com 14, 15 anos, 13. O ápice do valor do cara é com 35, 40 anos quando ele tem uma profissão, não é isso? Renato, isso é muita loucura, bicho. Em relação a... Claro, porra. João 4. Jesus diz. Você deu a quatro homens. Você nunca vai ser esposa de ninguém, nem do homem que você dorme todos os dias na cama e chama de marido. Jesus diz isso. Tem Lucas, tem Mateus, tem Marcos. Ele é muito claro. Se você deitar com uma repudiada sem culpa, você é adulto, porra. Uma mulher que foi comida por outro homem nunca vai ser a sua esposa. Tem provas, inclusive o FDA, tem dados aí públicos, porra. Quanto mais homens uma mulher dorme, ela se torna resistente à insulina. Resistente à oxitocina. Ela perde a capacidade de ser uma boa esposa e uma boa mãe, porra. Você sabe o que é resistência à insulina? Você fica comendo doce o tempo inteiro. Você toda hora tá com fome, não é isso ou não? Eu tenho resistência à insulina. Pois é, pois é. É parte da minha herança espanhola. Cetogênico em jejum, velho, cetogênico em jejum, velho. Você já começou a beber vinagre e essas porra? Não. Jesus, quando deram vinagre pra ele, não era sacanagem, não. O soldado romano não bebia vinagre, viu? Sim. Na ida pra combate era água com vinagre e na volta era água com vinho, né? Que ainda se dá pra criança na Itália, né? É bom que...